Esse é o Robin da coleção DC, do Metal, né, da Inglo, mas não é a nova coleção, meu nome é da Fig, esse Robin aqui, né, ele foi lançado no pack Cipado, mas eu acho que também você pode cobrar ele no pack, pack com os outros erais, eu acho que esse aqui é o Jim, é o Tim Deike, tá, que era o filme do Jim, nos dois mil, tá, que é um Eu sempre gostei dessa coleção, né, que a gente tem aqui a Red, né, que é a máscara do Robin, o uniforme do Robin, né, o Tim, ele foi criado em 1980, né, tem aqui, né, o cinto, né, do Robin, também tem o cinto, né, do Robin, e o, e as calças, né, que é isso que eu acho que é do Jim Deike, essa versão, porque do, o, o, a versão, Aqui tem o, 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 que tem o, o Dick, ele não tem calça aqui, calça dele é meio aberto aqui, que é o meio, aqui a teaches a bota, né, aberta, e que eu achei bonito, que eu já comentei, pintura, é muito bonita essa pintura, a capa, uma capa amarela, pro fora, pro dentro, pro fora, una capa preta, e o beginning é muito, é isso, tem uma acho que é muito né se quiser esse aqui na base mas eu falei que eu paguei que eu paguei por 5 reais olha aqui é os detalhes então é isso e tchau